Teve também a programação da noite, em que a repórter Fernanda Marinho acompanhou toda a programação, confira. Estamos aqui com Felipe Nogueira e Alexandre. Fernandinha. Fernandinha, TV Gerardai. Eles finalizaram o show agora, conta aqui pra gente. Como que foi participar aqui do show hoje? Foi simplesmente maravilhoso, saiu tudo como a gente planejou, fizemos um repertório pra cima, e graças a Deus o público cantou do início ao fim com a gente. A galera tá naquela vibe, viu? O Cleiton Romário vai pegar a turma agora, ó, 220, viu? Fala um pouquinho do trabalho. Tinha que esperar de Paropeba, que o Paropeba já recebeu a gente com os braços abertos já no boi no rolete, né? Que a gente tocou ano passado, depois da pandemia, e esse ano tem de novo. Paropeba, Paropeba e região é sensacional. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe, dia 17, do 6. É do 6 mesmo? Isso. Pronto, é isso mesmo. Já tá vendendo ingressos aí, vamos comprar. Fala um pouquinho agora do trabalho de vocês, das músicas. Certo. O Felipe Nogueira Alexandre tem 11 anos de carreira, esse ano tá comemorando, nós vamos fazer um DVD ao vivo na Tora 2, que a gente já tem um. E é isso, a gente vai levando ao vivo na Tora mesmo, não tem muito mistério não, sabe? Estamos aqui com o Gael, ele que é aqui da cidade de Paropeba, primeira vez apresentando em festa aberta na Gael. É a primeira vez, é uma responsabilidade enorme, né? Tocar em casa, a gente fica tremendo um pouco, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, né? Festa maravilhosa, a galera presente, tomara que dê isso certo, que Deus nos abençoe. 111 anos de Paropeba e o retorno da exposição, que há 12 anos já que não tem, né? Responsabilidade, hein, Gael? Tá. O coração aqui tá mil. Como é que tá o coração? Desparado? Tá disparadíssimo aqui, tá? Nem sei, não tem nem palavras. Estamos aqui com a dupla Cleide e Romário, 111 anos de Paropeba e o retorno da exposição, que já tinha já 12 anos sem essa festa. E, gente, conta pra vocês, a atração principal, o público já está louco, enlouquecido querendo vocês. Conta aqui pra gente, qual que é a expectativa de vocês pra essa noite de hoje? Bom, primeiramente, obrigado por você estar aqui batendo esse papo com a gente. A gente tá muito feliz de estar aqui hoje comemorando 111 anos, né, e revivendo essa festa, nós que somos aqui de Belo Horizonte. Então, a gente já teve muito por essa redondeza aqui e poder chegar e ver esse tanto de gente aí pra curtir e cantar com a gente é muito gratificante. Então, muito obrigado para o Paropeba, parabéns pelos 111 anos, né, meu irmão? Sem dúvida, a gente tá muito feliz, como o Cleito disse, né, essa região recebe sempre a gente muito bem. É uma região que a gente ama, nós saímos pro Brasil daqui, então sempre tá aqui pertinho. É muito especial e hoje, comemorando 111 anos de muita história, de muita luta de Paropeba, a gente vai voltar pra reventar. Confira agora qual a programação desta sexta-feira, dia 2 de junho. Abertura dos portões do Parque e disposições de Paropeba a partir das 8 da manhã, para início das oficinas de culinária da Faeng, Senar e visitações dos animais, fazendinhas e estandes. A partir das 9 da manhã, entrada dos animais do leilão e até o meio-dia, julgamento dos animais girolando e gado jovem. Entre 9 da manhã e 18 horas, também serão realizadas palestras e seminários. Às 19 horas, apresentação dos animais do leilão Amigos do Leite. O fechamento da noite é com os shows de Liz Batista e Edson e Hudson. Aproveite então para visitar o parque, participar da programação, tem muitos eventos ainda para você curtir. E lembrando que toda a programação é gratuita.